Uma denúncia de desentendimento fez a Polícia Civil apreender quase 2 mil cápsulas de cocaína, 215 pedras de crack e 29 trouxinhas de maconha no Jardim Aeroporto. Segundo informações do boletim de ocorrências, uma mulher que havia sido agredida por um suspeito de envolvimento no tráfico contou à polícia que o entorpecente estava na casa de um laranja. O homem que guardava a droga foi preso. Segundo a vítima, o motivo da denúncia seria a agressão sofrida por ela. Como no caso eu sabia onde estava, eu comuniquei 190 e falei onde que estava.